Pode ser um falso amor Pode ser que só me traga a dor Pode até meu peito machucar E mesmo assim eu vou te amar Eu vou te amar Te querer me faz sonhar Te olhei e quis me entregar E me entregui Sem medo de me arrepender Pra mim só existe o carinho que vem de você E me entregui Sem medo de me arrepender Pra mim só existe o carinho que vem de você Vem pra mim Que eu quero ser feliz Te fazer viver em paz Eu quero ser Teu protetor Te dar valor E muito mais Só quero poder Te dar calor Te fazer amor